Música I got the power É o pop É a águia É a presa E ela é de carga O pop quando toca se agita A galera toda vibra Ele vai sobrevoar DJ Alice e Juninho na batida Uma bicada violenta no calango Eu vou te dar Dá-lhe a bicada do calango Dá-lhe a bicada do calango Dá-lhe a bicada da bicada da bicada DJ Wesley e Nandinho Todo mundo tá fazendo a bicada do calango Todo mundo tá aprendendo É a bicada, a bicadinha É a bicada do calango É o pop É a águia Pega a presa E dá-lhe a bicada Pega a presa E dá-lhe a bicada Pega a presa E dá-lhe a bicada Marlon branco DJ Chororó Chororó I've got the power É o pop É a águia Pega a presa E dá-lhe a bicada O pop quando toca se agita A galera toda vibra Ele vai sobrevoar DJ Alice e Juninho na batida Uma bicada violenta no calango Eu vou te dar Dá-lhe a bicada do calango Dá-lhe a bicada do calango Dá-lhe a bicada da bicada da bicada DJ Wesley e Nandinho Todo mundo tá fazendo A bicada do calango Todo mundo tá prendendo É a bicada, a bicadinha É a bicada do calango Bicada, a bicadinha É a bicada do calango É o pop É a águia Pega a presa E dá-lhe a bicada Pega a presa E dá-lhe a bicada Pega a presa E dá-lhe a bicada Eu vou te dar Pega a presa Pega a presa Transcrição e Legendas Pedro Negri